Música Diretamente casmado cruz de madureira Alô, morteira Eu sou o bateria Toca, tá na sala do som, adoro, adoro Alô, morteira Aqui É porque, madureira Tem que ter muito respeito pela nossa escola Tô mentindo Vamos mesmo E se não tá satisfeito, já sabe Pergama com Deus Sega eles, vovó, sega eles Música Amor, amor, amor Forte ela Da natureza, da sumir o devoção Amor, meu grande amor É ela O infinito azul do meu coração Tô mentindo Amor, amor, amor Forte ela Da natureza, da sumir o devoção Amor, meu grande amor É ela O infinito azul do meu coração Tô mentindo Amor, amor, amor Forte ela Com a pecação E a raia Na bandeira Sobre com as dois alunos De madureira Mas que me se guarda Pra ouvir o seu voto É ela Que querida Que querida Forte ela Na sua bebida Colorida Desde o mar azul De São Sebastião A Santa Conceição E comunidade É o seu votar Abençoando Que querida Que querida E agora Poder voltar O seu legado De vitória A água de hoje A água de autora A água do tempo Com o abelso O profundo É o nosso salvador De dança O mundo do céu Do céu A sua brincadeira Candeira A água expiração A porta bandeira Vai lançar no ar Com seu caminhão A roda minha O tropejado O som de montão A terra se criou Que fechou no peito O seu agar Que fechou na porta O seu agar Com tantas Enquanto as estrelas A iluminação Com todo o respeito O seu agar Que o seu atuário O sangra Se for parada A porta É a dor O meu agar A vitória 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 Chegou no peito Eu gosto Eu gosto Eu gosto Chegou no peito O amor A vitória A vitória Agora eu vou, aqui no casa de você e a toqueira E quem não tá sentindo o corpo todo arrepiar A lua do céu é seu, e aí? Clareira, clareira Nossa missão está ali, com predicação de glória Conquite duas conquistas da história Não há soles a vida do seu missionário Pra eternizar, é fora o carro, vai, vai A lua do céu é seu, e aí? 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 Querida, querida, Odecenta, é a lei da cor e da lua do céu E o céu é seu, e a essa. A lua do céu é seu, e aí? É o seu, e aí? Quem for é o meu amor, poder encontrar o seu legado de vitória A mapa de hoje, a mapa de uma história, a mão do peito O amor do meu mundo, é o nosso amor de Deus O seu céu, o amor de salveira, a corveira, a luz da espiração A mapa de uma história, o amor do ar, o seu avião A mapa de uma história, o seu beijar, o seu beijar O amor do meu mundo, é o nosso amor de Deus O seu amor de Deus, o seu agar O seu amor de Deus, o seu agar A mapa de Deus, o seu agar O seu caminho, o amor do meu mundo, é o nosso amor de Deus E quando o alho saia, se compara a minha história, o meu amor de Deus Já se falaria, o quê? A alegria, o seu veneno O seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor O meu Deus, o meu amor, o seu amor Só que não nada de você a rodear E quem não tá sentindo o corpo toda a bebida A lua no céu é seu A lua no céu é seu A areia, a areia A areia A areia E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí